É daqui que o sinal veio! Acho que vamos ter que entrar, então! Gente! Estamos aqui no capítulo 11 de Pig! Nossa! Olha só! Mas alguém está tendo sentimentos ruins sobre isso? Eu estou! Eu também! E eu sou uma lixeirinha! Eu sou um armarinho! E pessoal, hoje estamos aqui, ó, fantasiadas! Nós estamos disfarçadas, aliás, né? Disfarçadas, porque nós somos espiãs! Sim, somos espiãs! E bons espiãs têm que ser bons disfarços! Olha só, Vi! Vem cá! Você acha que a Pig vai me encontrar? Olha só, gente! A Pig nunca que vai nos encontrar! Olha só, gente! Olha aqui! Nunca, nunca, nunca! Ela vai pensar que isso é um armário e uma lixeirinha, gente! Então vamos tentar fugir daqui sem ela nos pegar, hein? Sim! Então vamos procurar as chaves, gente! Ok, então vamos lá! Vamos lá! Estou com medo, gente! É sério, estou com muito medo da Pig! Será que a Pig está aqui? Esse mapa parece ser muito difícil, gente! Também acho, mamãe! Vamos ver essa portinha! Tem outra porta! Ó, Vi! Oi! Encontrei seus irmãozinhos! Meus irmãos! Fica do lado! Ai, eu encontrei! Aqui é um bom lugar para a gente se disfarçar! Ninguém vai... Ótimo, vamos ficar aqui! Ninguém vai perceber que somos a Ana e a Vitória! Ok, mas vamos ter que escapar daqui! Sim, vamos trollar a Pig aqui, gente! Sim! Hoje nós vamos trollar a Pig! Ela não vai saber que somos nós! Não! Não vai pensar que somos objetos! Objetos comuns! Sim! Vamos nos disfarçar! Olha só, o que a gente precisa fazer? Temos que tirar esse fogo! Ai, gente! Tem bote aqui! Olha só, tem um bilhete! Eu a procurei na floresta, mas ela se foi como Bunny! Ela é... Senhor P! Gente! De quem que ele está falando, será, galera? A Pia sabe verde! Olha só, gente! Gente, a Pig está usando aquela skin secreta, que é de policial! Nossa! É a skin grátis, não é? É aquela outra lá que eu acho que é secreta, hein? Ah, eu já encontrei uma chave verde, Vi! Você sabe onde é a porta verde? Eu estou com... Ela está lá embaixo! Não, mas acho que já foi usada a chave verde! Ah, bom! Só porque eu encontrei! Cuidado, Vi! Ai, que susto! Cuidado, cuidado, cuidado! Ai, eu olhei para o lado e vi uma pessoa! Gente, eu encontrei uma sala com vários irmãozinhos! Ai, mamãe! Vou ficar aqui! Que susto! Vou ficar aqui, Vi! Mamãe, eu estou em apuros! Sério? Sim! Olha só! Eu estou em um ótimo esconderijo, Vi! Aqui! Oh, está vendo? Nem você me reconheceu! Aqui! Olha só! Você está torto! A Pig não vai me encontrar aqui, gente! Mas você está muito torto! Ai, gente! Eu tenho que... Olha, eu estou com a chave vermelha! E eu sei onde é! Ai, que medo! Ai, eu também estou com a chave! A Pig! A Pig! A Pig! A Pig! Ok! Galera, vamos procurar chaves! Eu já achei uma vermelha aqui! Nossa! A Pig está atrás de mim, Vi! Pronto! Eu achei uma chave vermelha e estou com a chave de fenda! Boa, Vi! Então vamos para a entrada! Eu sei onde tem! Tá! Eu acho que aqui também tem uma coisa! Não tem? Vi! Eu trollei a Pig! Sério? Ela passou por mim e não me reconheceu! Que legal! Gente, eu trollei a Pig! Ela pensava que eu era um armário mesmo, gente! Deu certo! Será que eu consigo me disfarçar? Vou... Olha, eu estou com a chave azul na mão! Já usaram aquela azul ciano? Já! Sério? Eu acho que o meu disfarce não deu certo! Então corre! 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 Não, não, não! Olha, eu estou com a chave de fenda, eu vou lá embaixo! Oi, armário, mamãe! Volta, volta! Não! O que foi? Eu me sacrifiquei por você, lixeirinha! Ok, agora falta mais coisas! Vamos lá! Ai, Vi! Vi! Estamos aqui de novo! Mas, mamãe, dessa vez nós não vamos morrer! Vamos escapar, Vi! Vamos! Vamos procurar pistas! Aqui, chave verde! Chave verde é aqui embaixo! É aqui embaixo, mamãe! Tá, estou indo, estou indo! Eu vou vir aqui nessa outra porta! Ai! E eu estou com medo! Tá, eu estou com medo, gente! Mas só que eu estou disfarçada de armário, então... Eu acho que a gente vai conseguir dessa vez, gente! Ok, nós temos que achar a chave! Vem aqui embaixo, mamãe! Aqui, ó! Ó, ó! Tem um pig aqui! Calma, calma! Abri a porta, Vi! Abri a porta, abri a porta! É, calma! Ah, mas não tem nada aqui! Tem nada, não! Tem um... Corre! Mamãe, tem seus irmãos aqui! Sério? Eu vou ficar aqui, ó! Foi aí que eu trollei a pig na primeira partida, Vi! Oh! Que legal! Eu trollei a pig muito, gente! Ok! Mamãe, nós temos que achar as chaves! Vamos procurar! Ah, a pig foi paralisada! Ela foi dormir! É, ela está dormindo por um tempinho, gente! Ok, nós temos que achar outra chave, mamãe! Ai, eu vou pegar uma cenoura para dar para o... Chave laranja e chave... Ah, menininho! Para o bichinho lá! Qual é o nome dele? O Pony! Pronto! Vem, Pony! Menininho! Por favor! Por favor, menininho! O que foi? É que ele pegou a chave laranja! Será que ele vai saber? Ah! E a pig me matou, Vi! Eu vi! Aquilo! Gente, o menininho! Foi de frente! Vai lá, menininho! Agora você é a única que vai poder salvar a todos! Ok, nós temos que salvar a todos, menininho! Nossa, que pi... 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 Que pi... 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 Chave vermelha! Ah, é! Pô, Vi! Bota na mão logo! Calma! Não, é melhor não! É melhor não! Porque senão... Ali... Eu acho que tem duas portas vermelhas aqui! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uhul! Já pega o que tem aí, Vi! Eu acho que... Eu acho que não tem nada! Só tem meus irmãos armários! É! Ali! Amarela! Olha a chave! Eu sei onde fica! É o cofre! É naquela sala verde! Sim, tem o cofre! E aqui, pessoal, nós estamos em uma base militar, gente! Verdade, a gente não falou, né? Verdade! É uma base militar e tem vários pigs aqui que são botes, né? Sim, gente! Que estão com roupas de soldados! Eles estão todos infectados, pessoal! Especta pig! Tá, vou expectar pig! Tá todo mundo infectado aqui, gente? Ótimo! O que é isso? Eu não quero... Ela tá paralisada! Ótimo! Então nós vamos ter que achar! Eu sei que tem lá em cima um negócio de fogo! E eu peguei um extintor de incêndio! Ah, você já pegou extintor? Sim! Boa, Vi! Bora, bora, bora! Aqui, ó! Vai em cima! Aí ali tem a gasolina! Apaga o fogo, bombeira! Mas eu tenho que logo botar ali embaixo, ó! Ih, vão pegar a gasolina! Não vão, não? Não, acho que se não vier, é aqui! Ah, e agora? Você vai pra onde? Eu vou apagar o fogo ali! Ah, você tá com extintor? É, eu vou afagar o fogo! Afagar! Vou afagar o fogo! Ai, gente, tá! Ah, tá! Pronto, agora nós vamos ter que achar a... Pegar a... Gasolina! Ah! Não! Não! Vibra! Ai, que susto! Ó, tá vendo? Você dibrou ela porque ela pensava que eu sou um lixeirinho! Daí ela não queria pegar o lixeirinho, gente! Tá vendo? Deu certo! Gente, nosso disfarce deu certo! Nosso disfarce deu certo! Somos detetives aqui no mundo da Pig! Isso! Agora... Ela não vai nos pegar! Ela tá atrás de você! Não! Ela tá subindo, Vi! Vai dar de ponto com ela! Pra onde você tá indo? Escondendo! Ela desceu, ela desceu, ela desceu! Ela desceu! É, foi, 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 foi! Agora nós vamos ter que torcer pra ninguém ter pego a gasolina! Tá, tem uma sala lá embaixo! Não, calma! Primeiro eu vou pegar a gasolina, tá? Tá bom! Ah, não! Me pegou! Pegaram! Falei pra você! Por favor! Então já pegaram! Ali, menininho, por favor! Por favor! Ah, ele tá com ela na mão! Ai, tomara que o menininho saiba! Vai, vai saber, gente! Ele vai saber! Tá, e eu acho que tem que colocar uma bombinha, não é? Pra... Ah, e agora? Não sei, Vi! Ih, gente! Ah, e uma chave laranja! Eu acho que já pegaram a coisa que tem aqui! Eu acho que sim, gente! Ó, o menininho tá andando, tá correndo com a gasolina na mão! Menininho! Não vai explodir tudo, hein, menininho! A Pig tá atrás de você, Vi! Ai, meu Deus, gente! Ai, ai! Corre, corre, corre! Eu ainda tô com extinto a qualquer coisa! Ai, ele botou, Vi! Ok! Agora alguém precisa estar com um míssil! A Pig tá atrás de você, Vi! Bota o míssil! Alguém tem que... Ai, meu Deus! A Pig tá aí, Vitória! Cuidado, ela tá guardando o caixão na entrada, ó! Aê, foi, foi, foi! Pera, será que... A chave roxa! E o caixão? Que roxo, o quê? É, tem uma chave roxa ali, você não viu? Ah, não, não! Nossa, deu o dibre, hein! Cuidado, ela tá... Escavou! Ah, é! Uhul! Pavi! É aqui que o senhor Peri está! Olha só, Azizy! Nós vamos estar prontos para o que estiver aí dentro! Sim! Esperem! George! Que que é isso, George? Que que é isso? George! As irmãs não deveriam estar observando você? Por que que ele veio, gente? Gente! Era fragioso! Eu as convenci de brincar de esconde-esconde! Ele trollou as meninas! Mas por que você não seguiu o George? Verdade! Por quê? Você é biruta? Eu quero ver as pessoas que machucaram a minha família! Oh, tadinho! Bem, você atraiu muitas pessoas, uma multidão! Com certeza! Vitória, leve o George com você! Pony e eu vamos segurá-los! É, venha comigo, George! Você estará a salvo! Zizi, se não fizermos isso, eu só quero que você saiba que... Ok, Pony! Eu já sei! Senti romance aí no ar, hein? Será que os dois estão apaixonados? Ai, que bonitinho! Olha só! Onde a gente tá? Senhor P! O quê? Eu me tornei um desastre! Que doido! Sim! Eu tentei melhorar as coisas, mas acabei piorando! O quê que é isso? Senhor P! Viemos parar os seus planos malignos! Ih! Ih! Isso não pode ser! Ih! Vocês dois não são reais! Minha mente está pregando peças em mim! Ih! As pessoas que decepcionei estão aqui pra me assombrar! Do que ele está falando, Vitória? Ele tá doido! Vocês dois estão mortos! Deixem-me! Ih, gente! O quê? Nós vamos ter que ir atrás dele! Sim! Ih, gente! Isso aí, pessoal! Essa história tá cada vez mais misteriosa! Digam aqui, o que vocês estão entendendo dessa história? Que é muito maluca, hein, pessoal? Deixem aqui sugestões! E se quiserem mais vídeos de Pig, já deixe o seu like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Somos as maiores trolladoras da Pig! Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks!